O incêndio ocorreu no meio da tarde nesta casa na rua Otávio Cavalcante da Cunha, do bairro Manuel Taveira, em Campo Grande. O morador conseguiu sair do imóvel. Esta é a segunda vez em que o imóvel é incendiado. Na primeira oportunidade, as chamas foram pequenas e o incêndio foi contido rapidamente. Vizinhos disseram que o outro princípio de incêndio ocorreu há menos de um ano. Quanto a este, teve início em uma panela no fogo. É bastante comum isso aí, acontece mesmo o tempo todo. Ele deixou a panela no fogo e se alastrou o fogo para o resto do cômodo.